Ah, estou ficando sobrecarregado! Ergam-se, heróis! Ah, mulher! Para trás! Aumentando a pequena... Pronta para iniciar a sequência de autodestruição! Eu voltei! Atenção! Atenção! Ativada! Atenção! 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 E ela está ficando sobrecarregado! Faltam só dez principios! Ainda dá pra vencer! Objetivo A. Pra poder máximo! Comece o ataque ao objetivo B. Cheia de potencial! Membro do Torre! Escaparrei-se! Sim! Siga para o meu toque! Vocês não vão escapar! Pode! Vai, amigura! Protejam minha torre! Ei, eu trabalho! Achei-se, morra! Mal passa! Agora! Eu tenho que contar a defesa! O que você ajuda a ir lá? Vamos! Sobrando um fogo! Se não aguenta o favor, a luta vem tão cinto! Estou pronto para liberar o núcleo fundido! Cerra-se! E- E não! Atenção! Em não há mais! E ela decide... Ela decide.. را minha janela... Estão ficando sobrecarregado.. Juntem-se para um ataque especial! 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 O que é que a gente era tão ativada? O que é que a gente era tão ativada? Barreira ativada Aumento o combate O poder de abertura Aumento o combate Aumento o combate Eu to em casa É considerado que você se empurra para trás Mas minha barriga Aumento o combate Aumento o combate Aumento o combate Meu supremo está pronto Aumento o combate 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 Juntem-se para um ataque especial. Juntem-se para um ataque especial. Vai se pernertar, mundo! Vamos lá já! Como é que você quer me pernertar? Agora vamos pra você, cara! Tocamos! Oi! Vitória! Jogada da partida! Jogada da partida! Jogada da partida! Jogada da partida!